As orações do Pai Nosso e da Ave Maria são declarações de amor. O Pai Nosso é uma declaração de amor a Deus. A prece da Ave Maria é uma declaração de amor à Mãe de Deus. Que a mesma Maria de Nazaré nos dê a graça de bem rezar o Rosário para seguir nos seus passos o caminho de Jesus Cristo, a quem devemos toda a glória e louvor. Como acontece na reza do Rosário uma profissão de amor a Maria? Eu penso sempre, professor Hansen, que na verdade toda oração é uma declaração de amor. Quando eu olho para o alto e digo Pai Nosso, como o Senhor mesmo citou o Pai Nosso, eu estou fazendo a declaração de amor a Deus. E uma acolhida desta declaração de amor de Deus que acolhe o meu Pai Nosso. Deus acolhe o meu Pai Nosso, então é uma resposta a essa declaração de amor. Que estás nos céus. Se isso acontece em relação a Deus Pai, a mesma coisa quando eu rezo Ave Maria cheia de graça. Também aqui é, além de uma profissão de fé profunda, verdadeira e elevada, além de tudo isso, é também uma declaração de amor. Eu estou dizendo, Maria, você é cheia de graça. Deus está com você, eu te amo, eu te venero, porque Deus está com você. Maria é esta mulher que nós amamos. Eu amo, eu venero, eu volto meus olhos para Maria. E ela faz essa declaração de amor para mim, nesse gesto de acolhida. Ora, o que é o Rosário, se não uma longa declaração de amor, feita em capítulos, renovada todos os dias, renovada todos os momentos, renovada durante a nossa existência. Isabel, quando acolhe Maria e fala, bendita és tu entre as mulheres, está fazendo a ela uma ação, uma profissão de reverência. Bendita és tu entre todas as mulheres. E, ao mesmo tempo, uma declaração de amor. Esta mulher é maravilhosa. Esta mulher é grandiosa. Esta mulher tem força e poder. Esta mulher tem grandeza. Esta mulher é a mãe de Deus. No Rosário, eu rezo a Ave Maria. Eu rezo a Salve Rainha. Valeria a pena aprofundar a Salve Rainha. Conhecer essa oração delicada, profunda, profética, um pouco dolorida, dolorosa também. Maria recebe uma declaração de amor na medida em que a gente reza o Rosário. Maria recebe uma declaração de amor na medida em que eu olho para ela e eu contemplo o seu rosto. Do lado dela, o seu filho. E eu digo a ela, obrigado, porque nos trouxe seu filho Jesus. Obrigado, porque nos deu a graça de Jesus. Obrigado, porque nos deu a paz de Jesus. Uma declaração de amor são expressões que nós buscamos para revelar os nossos sentimentos mais profundos, mais elevados, que nascem do nosso coração. Vamos sempre fazer declarações de amor a Deus, que antes de tudo nos ama. A Maria, que antes de tudo nos protege, nos olha, nos cuida como filhos. Rezar a Maria, a Ave Maria, é uma declaração de amor. Tem muitas outras formas de recitar essa declaração de amor, mas com certeza a Ave Maria é a mais sublime de todas elas, mesmo porque nasce das palavras divinas proferidas por um anjo mensageiro. O que o anjo falou não era dele, era uma mensagem divina. O mensageiro apenas leva a mensagem, a mensagem que vem de Deus. É assim a declaração de amor. Maria, Ave cheia de graça. E salve Maria. Salve Maria. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria estar aqui com você e juntos aprendermos um pouco mais desta nossa relação com a Mãe de Deus e nossa Mãe. Rezar é professar a nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, a oração é um elemento sempre essencial na nossa vida cristã. E se queremos encontrar um testemunho de como devemos nos colocar na presença de Deus para acolhermos aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, basta contemplarmos Maria. Uma das passagens bíblicas vai dizer que Maria contemplava toda a ação de Jesus e guardava tudo em seu coração de Mãe. Assim também deve ser a nossa vida cristã. Mesmo em meio a tantas dificuldades, devemos saber olhar o mundo com o olhar de Deus. Um olhar de ternura, um olhar de possibilidade, um olhar que nos faz caminhar e nos faz pensar que tudo pode ser diferente quando colocamos as nossas mãos à disposição da construção do Reino de Deus. Em Maria, nós contemplamos todas estas atitudes. Ela é a mulher da esperança, a mãe que nunca desanima, mas que sempre mantém-se firme e fiel diante de todos os desafios da vida. Por isso, a sua existência é testemunho de uma profissão de fé, num Senhor que não nos desampara, mas que sempre se faz presente de muitos modos em nossas vidas para nos ajudar, para nos encorajar, para nos animar no caminho de fé que fazemos junto com os nossos irmãos e irmãs no serviço da evangelização. Por isso, hoje, voltados a esta querida mãe, queremos pedir a ela que nos ajude a viver a fé, como serviço à construção do Reino de Deus. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Música 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 Música